O Jornal do Meio Dia está de volta e já há algum tempo o avanço das ferramentas digitais vem influenciando o formato das campanhas eleitorais no Brasil e criando novos desafios à justiça eleitoral. Em 2022 a maior preocupação foram as fake news e neste ano um dos focos das instituições que acompanham e fiscalizam todo o processo são as deepfakes, já proibidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. E é pra falar sobre esses assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio Dia o juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Eustáquio Inácio de Noronha Neto. Boa tarde doutor Eustáquio e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde Lúcio, boa tarde Camila, todos os que nos assistem no Jornal do Meio Dia. É um prazer estar aqui. Doutor Eustáquio, fake news e agora deepfake. Como é que a justiça eleitoral vai fazer pra combater o que a gente pode chamar de o lixo da internet? É, como a Camila disse Lúcio, uma das maiores preocupações e desafios da justiça eleitoral é combater as fake news, as notícias falsas. E a deepfake nada mais é do que uma notícia falsa aperfeiçoada. Aprimorada. Aprimorada, porque ela modifica vídeos, vozes, fazendo com que o eleitor, que é o destinatário final dessas deepfakes, ele seja levado a erro e acabe aí desvirtuando o seu voto. Então, certamente é um dos maiores desafios e exatamente por isso que no final de fevereiro o Tribunal Superior Eleitoral tomou essa medida drástica em não permitir, em hipótese alguma, o uso de deepfakes nas campanhas eleitorais de 2024. Doutor, falando de crimes nessa pré-campanha, como a justiça eleitoral percebe a conduta do próprio presidente da República, que pediu votos em um evento que foi praticamente público ali para um pré-candidato? E a punição me parece muito aquém do que deveria. De que forma vocês entendem isso? É o dinheiro público sendo ali usado em um evento, pedindo votos? A justiça eleitoral, de uma maneira geral, ela está atenta a esse tipo de situação e cabe, o judiciário pode, embora possa agir de ofício, mas é mais natural que ele seja provocado. Então, aquele que se sentiu prejudicado, já existe uma ação e vai ser apurada a conduta do presidente da República e de qualquer outra pessoa que infringir a lei eleitoral numa propaganda antecipada, utilizando da máquina pública, seja como for. Na disputa política hoje, tem o Instituto da pré-campanha eleitoral. E o que a gente sempre ouve é o seguinte, olha, na pré-campanha pode tudo menos pedir voto. Agora, a lei sobre a pré-campanha, ela não tem um pouco assim de um toque de hipocrisia? Porque o pré-candidato faz tudo que o candidato vai fazer. É, na verdade, é uma frase até equivocada, né? Na verdade, na pré-campanha, não pode fazer absolutamente nada que o candidato, já candidato, pode fazer na campanha oficial. Então, há esse equívoco nessa afirmação, Lúcio, com devido respeito, porque as pessoas acham que na pré ele pode fazer tudo. E é exatamente o contrário. Ele pode muitas coisas, pode, não pode pedir voto direta ou indiretamente. E também existe o chamado pedido de não voto, que as pessoas acabam nem pedindo voto para si. Além do voto, de não poder pedir voto e o não voto, ele não pode fazer mais o que na pré-campanha? Por exemplo, tudo que ele não pode fazer na campanha eleitoral, e aí vou dar só alguns exemplos, outdoors, né? Perguntam para mim, ah, eu posso fazer um outdoor agora se eu não pedir voto? Não pode. Você não pode violar nenhuma das regras da campanha oficial. E aí eu gosto de falar, Lúcio, o que que pode, né? Você pode falar das suas qualidades, dos seus posicionamentos políticos, se apresentar à sociedade, aos seus futuros eleitores, né? Então pode muita coisa, nós temos visto na rua aí bastante nomes já nos adesivos, né? Só o nome agora pode. E aí você pode sim falar das suas qualidades, mas tem muitas coisas. E tudo que não pode na campanha oficial, não pode agora também. Doutor, existe uma frase atribuída a Platão, mas que ainda é muito pertinente nos dias de hoje, que é o preço que o homem bom paga por não se envolver na política, que é justamente ser governado pelos maus intencionados. O que o senhor diria para aqueles que, em protesto com a atual política, né, situação, acabou se abstraindo, né, abstendo, melhor dizendo, de votar? Ou seja, não exercem sua cidadania. Inclusive o senhor tem uma história inspiradora, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? A possibilidade, a capacidade de superar tudo diante das adversidades. Bom, a questão da abstenção eleitoral no Brasil, ela é muito forte, e as pessoas, os cidadãos acham que não votando, eles estão ajudando, simplesmente estão se envolvendo. E é, na minha opinião, um grande erro, porque se você acha que a política tem pessoas ruins, você tem que se envolver, já que você é bom, e eu acredito que a maioria são bons, se envolver e também entrar na política, por que não? Para poder mudar essa realidade, né? E eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da minha história, eu tive uma infância difícil, aqui próximo, né, da TV Gazeta, na rodoviária, eu vim de Águeda quando criança, mas tudo isso eu vejo como um lado positivo, né, me fez forte, e eu acredito que isso possa, de alguma maneira, inspirar os jovens, sobretudo. Doutor Leostak, voltando aí à pré-campanha. Na pré-campanha, quem pede voto recebe uma multa de, no máximo, 25 mil reais. Para os partidos políticos, isso não significa nada, porque eles gastam milhões. Agora, no caso da fake news, se for comprovada a fake news, o candidato vai perder o registro ou não? Boa pergunta, Lúcio. E o TSE colocou expressamente na resolução que eu me referi no início, que os candidatos e partidos que se utilizarem da inteligência artificial, fazendo deepfakes, que seriam essas fake news mais elaboradas, com vídeos distorcendo o que a pessoa fala, quando na verdade ela nunca falou, além das multas que são pesadas, a justiça eleitoral vai determinar a retirada imediata, e as big techs são obrigadas a cumprir também, de forma solidária, os candidatos podem perder os registros e, se for o caso, até os mandatos. Então, é importante que a gente ressalte isso. Muito obrigado pela presença, pelas informações aqui no estúdio e cometer aqui uma liberalidade. Agradecer também a presença da dona Luísa, que nos acompanha aqui hoje na entrevista do Jornal do Meio Dia, sua mãe. Muito obrigado. Obrigado eu pelo carinho, pela oportunidade e contem comigo. É um abraço a ela, né? A gente vê a inspiração, com certeza que ela foi, na vida do senhor, para toda essa história inspiradora.